Olá, proletariado do meu coração! E aí, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, simbora pra mais um vídeo aqui do canal. Bom, gente, no vídeo de hoje é dia de testar novidades de Dona Nina Secreta. E vocês sabem que eu sou especialista em Nina Secreta? Então se você tiver curtido esse tipo de vídeo, deixa muito like, comenta aqui pra mim outras razões que vocês gostariam de ver aqui no canal, interage, fala o que você achou, eu tô sempre lá respondendo. E não esquece de mandar esse vídeo para termos mais proletários aqui nesse canal. Bom, sem mais delongas, eu vou enxergar vocês aqui um pouquinho mais pra perto de mim pra gente começar a resenha de hoje, que é de maquiagem. Bom, essa semana, Dona Nina lançou em parceria com a Eudora mais um produtinho belíssimo. E como sempre, a minha parceira raíza maravilhosa, Bez Mix, que tem aí todos os lançamentos da Eudora em primeira mão, já adquiriu pra gente estar testando aqui pra vocês. E, gente, olha que fofo, é um pincel, ele vem nesse estojinho, eu achei a coisa mais fofa. E uma paleta, essa paleta, ela tem uma proposta, gente, de ser uma paleta multiuso, né? Porque ela tem contorno, blush e iluminador. São paletas muito úteis e muito legais pra gente usar em viagem e tudo mais. Por isso que eu já vim com a minha pele pronta e o meu de edema, pra gente só começar a usar a paleta. E aí ela tem aqui a embalagem, ó, com o holográfico ali da Nina. Aqui atrás ela tem os tons e tudo mais. A princípio a Nina só lançou uma cor. Vai estar passando o precozinho aí pra vocês. E como que ela é? Bem parecida com a última paleta dela, nesse plástico duro rosinha. Bem bonita, né, gente? A Nina arrasa. Tem um espelhão aqui, ó. E aqui tem as cores. São dois tons de blush, tá? Temos esse aqui, que é um rosa mais queimado. E esse aqui, que é um rosa mais claro. E já tem uma partícula de brilho. Esse aqui seria o contorno e esse o iluminador. É claro, gente, que essa paleta, ela só vai atender, infelizmente, pessoas de pele clara, como a da Nina. Eu não sei se ela prometeu aí, posteriormente, trazer outras cores da paleta, mas a princípio só temos cores bem claras. Então, bora pro uso. Eu vou começar, gente, com o contorno. Vou tentar localizar aqui, que é bem difícil, um pincel limpo. Porque, né, a gente tem que usar com um pincel bem limpinho. Ó, gente, vocês podem ver que esse pincel tá limpo. Não tem nenhum uso de outro contorno pra interferir na cor. Vou pegar bastante, assim, porque eu não sei qual é a pigmentação dele. Olha, embora eu tenha achado ele claro, assim, no primeiro momento, quando eu vi a cor, mas ele pigmentou muito bem. Achei bonito. Bom, gente, mesmo utilizando todas as cores, vai passar um swatch aí pra vocês delas, pra vocês terem a visão de como elas são, assim, fora a aplicação, né? Porque aí cada pele é uma pele. Agora, ficou até marcado demais, né? Tudo bom? Passar aqui uma esponjinha pra dar só uma suavizada aqui. Mas eu gosto. Vou vir com outro pincel limpinho, ó, pra gente utilizar esse blush. E aí, como é que eu vou fazer, gente? Vou... Nossa, chinelou total. Tomei cuidado, hein, gente. São grandes as chances de dar uma chinelada como eu. Ele é esfarelentinho, ó. Vocês podem reparar que ficam esfarelinhos aqui quando eu já utilizei. Mas, assim, nada que dê problema, não. Por isso, ela é bem amanteigada, assim, a sombra. Sombra não, produto. Então, pode ser por isso que pigmenta bastante. Ficou um pouco chinelada desse lado? Sim, porque eu não tava esperando tanta pigmentação, dona Nina. Mas é sobre isso, né, gente? Tá tudo bem. Eu vou pegar um pouquinho desse aqui, que eu acredito que ela tenha feito com esse glowzinho. Pra gente já dar uma... Eu, particularmente, não curto muito blush com glow, não. Porque marca muito. Vocês estão vendo que automaticamente os buraquinhos da minha pele começam a saltar. Mas se você tem uma pele perfeita, sem nenhum buraquinho, você pode se jogar. É que eu não tenho. Então, eu acho que o glow, ele evidencia. Por isso que eu só passo o iluminador aqui, entendeu? Mas agora, vamos utilizar o pincel da gata, né? Que eu acho que é um pincel pra iluminador. Deixa eu ver. Então, o pincel multifuncional também. Mas eu não conseguiria aplicar contorno com esse pincel, gente. Então, eu vou utilizar ele mesmo pra aplicar o iluminador. Bem potente, né? Mas ainda aquele brilho de rica que a Nina sempre entrega. Ela não... Os iluminadores da Nina são sempre assim. Eles têm bastante pigmento, mas não é aquele iluminador cheio de película, assim, que vai saltar da pele, sabe? Muito bonito. Bom, galera. Já finalizei a minha make, ó. Esse foi o resultado final. E aí, o que vocês acharam? Eu vou dar agora as minhas considerações finais sobre a palheta da Ninoca. Eu gostei bastante também, gente, do pincel. Vai estar passando aí pra vocês também o valor. Ele é um pincel mais chatinho, ó. As cerdas dele são mais chatinhas. Mas ele é bem flexível, como vocês podem ver, ó. Eu achei ele lindo, né? Uma gracinha. Tem bem a identidade visual da Nina. O dourado com rosinha. Aqui o nome dela escrito, ó. Em Nina Secrets. E eu achei que ele realmente é um pincel multifuncional, tá? Eu conseguiria aplicar o blush com ele. Mas eu acho que ele é um pincel mais de iluminador. Porque ele consegue aplicar o iluminador de uma forma que o iluminador fica mais difuso. Não fica aquele iluminador tão marcado. Eu amei. Se você tava precisando de um pincel pra iluminador, você achou. Pode tacar aí, Janinhas, o nosso selo de aprovado. Porque eu gostei bastante. Eu só acho que ele não é tão multifuncional assim. Porque eu não tentei, mas eu acho que eu não conseguiria contornar. Ia demorar muito com ele. Mas ele é um pincel muito bom. Agora vamos à palheta de multiuso aqui da Nina. Gente, linda, né? Os produtos da Nina sempre bonitos. Esse espelho eu achei bem grande. Eu achei bem legal. Você consegue ter uma boa visão da make. Então eu acho que é uma palheta bem coringa pra você levar em viagem. Coisas do tipo. Porque com isso aqui, você pode fazer diversas coisas. Eu não usei hoje. Mas a gente... Eu vou até fazer aqui pra gente ver. A gente pode facilmente usar esse marronzinho do contorno como sombra. Olha como fica o marrom de fundo bem bonito. Tive que fazer aqui na hora. Porque a gente prova. Esse iluminador eu claramente poderia ter usado como meu ponto de luz ali também da sombra. Essa sombra rosa aqui também você pode usar como sombra. Essa rosa cintilante também. A outra também. Então realmente eu acho que a Nina conseguiu entregar o que ela queria. Que era uma palheta multifuncional. Agora, se você já tem os produtos da Nina separados, né? O blush em creme. O iluminador que ela tem uma cor rosada e uma cor... Vou deixar até foto pra vocês. Que parece muito com esse aqui, gente. Não precisa você comprar essa palheta. Eu acho que essa palheta já é mais pra quem não tem esses produtos ainda. Ou pra quem tá buscando eles em um lugar só. Então assim, como sempre, a Nina arrasou. Arrasou. Eu gostei muito da palheta. Ela tá super aprovada. E eu tô triste porque essa não é minha. Querendo comprar. Mas, né? Já tenho muito. Então assim, não vou comprar uma nova palheta. Mas se você tava buscando, meu amor. Você encontrou. Comenta aí pra mim o que vocês acharam da palheta. Se vocês viram. Se vocês acompanharam o lançamento. Que eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo do canal.